Música Vai tomar, que tá tanto, só pra tomar, cacete Oi, elas olham, puta e vão, só na intenção de p*** Vai tomar, vai tomar, toma despercebida Vai tomar, vai tomar, parou, voltou, vambora Porra de porra, despercebida, vai, porra despercebida Vai tomar, vai tomar, vai porra despercebida Porra de porra, despercebida, vai, porra despercebida Vai, vai, ui, quem sai que bunda que você tem Ai, ui, quem sai que bunda que você tem Ai, ui, quem sai que bunda que você tem Enfim na bunda e rebola e esfregada Ai, ui, quem sai que bunda que você tem Tu tá na reta do menor, que porta a mira lente Tá na reta do teivão, que porta a mira lente Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Tá na reta do teivão, que porta a mira lente Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Oi, elas olham a puta e vão, só na intenção de p*** Vai toma, vai toma, toma despercebida Vai, toma, vai, toma Parou, voltou, vambora Porra de porra, despercebida Vai, porra despercebida Vai, toma, vai, toma Vai, porra despercebida Porra de porra, despercebida Vai, porra despercebida Vai, vai, ui Que isso aí, que bunda que você tem Que isso aí, que bunda que você tem Envidar a bunda, me rebola, escreve na v*** Ui, gay, sai que punta que você tem